Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel Louveira, sou técnica da Bruna da Profetiva e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a mistura correta do nosso pós-colorante para que não dê superaquecimento, enche e enche os nossos alimentos. Então, agora nós vamos fazer a mistura de pós-colorante na medida de 1 para 2. A gente vai colocar uma medida de pó. Escrever bem a medida de pó. Traturas de oxigenado. Agora a gente vai colocar Depois a gente vai deixar a segunda Aqui vai agregando de palha Quando a gente agrega devagar, a gente evita que pó enche, superaqueça e acaba manchando o cabelo Então a gente precisa ir colocando, agregando primeiro a primeira parte da loxi sem bater Misturando suavemente Depois que estiver bem misturadinho assim O pó é todo ruído Então a gente vem colocando a segunda medida aos poucos Coloca um pouco Agrega um pouco devagar Nunca batendo Mexendo devagar Você pode mexer com o pincel também Precisa dar atenção para nunca bater Para não entrar alho assim Para não crescer o pó Nem no pote, nem no cabelo Então a gente vai ter uma mistura homogênea Sem pincel Sem pelote Sem ar E assim nós temos o negócio sustento correto Música 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 Tchau.